Você quer ficar trincado? Eu abri uma caixinha de perguntas que eu mais recebi Foram perguntas falando Como eu fico com o abdômen trincado? Como eu consigo ficar rasgado no verão? Vocês querem saber como ficar seco Então eu vou falar o que você precisa fazer e como manter isso hoje A primeira coisa, pra ficar trincado Eu tenho que ter músculo Você tá trincado, mas você pesa 40kg Você não tá trincado, você tá magro Então demora um tempo, não é no seu primeiro mês de academia No seu sexto mês, você vai ficar musculoso e rasgado Agora, pra fazer e manter isso Você precisa fazer pelo menos de 4 a 5 pressões com proteína alta por dia Pra maximizar sua síntese proteica durante o dia Construção de músculo Você precisa ter um treino regular e tá evoluindo nele constantemente Se você quer estar com o abdômen trincado Você tem que ter um percentual de gordura baixo e ter genética pra isso Isso aqui é a minha inserção do músculo Não tem como construir isso aqui treinando Fica um pouquinho melhor, mas não muito Você não pode estar ao luxo de errar no treino e na dieta Todo dia que você explode muitas calorias Come besteira pra caramba Todo dia que você falta no treinamento Você tá dando 10 passos para trás Seu objetivo Então o principal que você tem que fazer é ter constância Saber que você vai ter que pagar o preço pra ficar seco o inteiro e ter músculo Então o principal que você tem que fazer é ter constância